Olá, meus amores! É com muito amor, com muita alegria e com muita paz no coração que inicio mais um vídeo com vocês aqui no nosso canal. E eu abro este vídeo desejando que você, aí do outro lado, esteja bem, que você esteja com saúde e com muito, mas com muito desejo de viver, minha gente. E hoje eu venho apresentar aqui pra vocês uma combinação linda, uma combinação assim maravilhosa, gente, que eu estou apaixonada. Mas, primeiramente, eu quero me apresentar pra você aí que é novo, que é nova, que está chegando por aqui. Seja muito bem-vindo! Eu sou a Indiara, criadora e responsável aqui do canal Indiara Crochê. Eu te convido você pegar a sua agulha, seu barbante, colocar meu vídeo pra rodar e ir me acompanhando aí e fazendo o seu crochêzinho. Porque a gente não pode parar, né, galera? E é isso, gente. Então, vamos lá. Vamos começar mais um vlog. Vamos ver aí combinação linda, vamos ver peso, medida e valor de venda. E materiais utilizados também, né, galera? Que não pode faltar. Ali estão meus conos que eu utilizei. Vou até tirar uma fotinha aqui pra fazer a capa do vídeo. E aqui estão as peças. Galera, eu não sei onde eu coloquei a sobrinha desse mesclado aqui que eu usei pra fazer a florzinha catavento modificada. Então, eu não trouxe ela aqui por isso. Mas é o da Barroco. Acho que é Calêndula. E o verdinho é o gramado, tá bom? Também da Barroco. Então, esses foram os mescladinhos que eu utilizei pra fazer este jogo aí maravilhoso. Utilizei também o barbante cru na ordem 6 da Eco Brasil. Utilizei também o barbante em ordem 6, caqui claro da Euro Roma. Esse aqui é um big cone. Tanto esse cru quanto o cinza eram sobras, vamos dizer assim, restinhos de amor. Utilizei também aqui esse laranja maravilhoso também em ordem 6 da Eco Brasil. Então, foram essas cores que eu utilizei. Então, vocês já podem ver que vai vir coisa linda, coisa maravilhosa aí pra vocês, tá bom? Pera aí, vamos tirar aqui. Que quem sabe faz ao vivo, né? Então, vou tirar e já volto. Então, amores. Eu confeccionei aqui um jogo de cozinha. Tá bom? Já estou fazendo trabalhos aqui pensando no Dia das Mães, que tá bem próximo. E vim trazer aqui pra vocês se inspirar na combinação de cor, né? Pra mostrar aí pra vocês, minhas amigas, meus amigos, o que eu estou fazendo. E claro, se tiver alguém aí que não for crocheteira e tiver interesse nas minhas peças, É só falar, gente. É só chamar, ou aqui no comentário, ou lá no Instagram, em Diarades Crochê, que eu vou deixar linkado no primeiro comentário pra vocês. Também, se você quiser ficar mais pertinho de mim, me chama lá no Instagram, galera. Me segue lá pra gente ficar mais próximo. Vamos dar o tare. Vamos começar. Vou começar pela passadeira, que ficou com 549 gramas. Vocês conseguem visualizar aí? 549 gramas. Os tapetinhos. Vamos pôr aqui um tapetinho. Ficou com 302 gramas. O outro ficou com 305 gramas. O jogo completo ficou com... Espera aí, vamos ver. Ficou com... 1,155 gramas. Eles não ficaram assim grandes, gente. Principalmente, principalmente a passadeira. Eu gosto que a minha passadeira fica com 1,20m, 1,30m, 1,35m. Ela não ficou assim muito grande, não. Vamos ver aqui a medida. Gente, vocês vão indo com calma aí, porque é... É tudo ao vivo aqui com vocês, tá? Ó. Eu acho que eu deveria ter colocado mais um squarezinho. Mas daí fica muito grande. Eu não gosto, gente, de unir aqui com o cru. Eu gosto de unir com o verde. Aqui uma pontinha, que eu vou precisar arrematar. A gente sempre arremata e sempre fica uma pontinha, né? Eita. Vamos lá medir. De medida... 72 de comprimento. Não, não ficou muito pequeno também, não. Por... 46 de largura. Ele tinha que ter ficado um pouquinho mais largo. Deixa eu tirar esse aqui, dobrar. Vamos lá pegar o outro. A pessoa aqui, ó, vai gravar e deixa longe, sabe? Vamos lá pro outro tapetinho. Olha, lacrou. Tô vendo lacrar, lacra. Não tá dando pra vocês verem. Ó. Tá lacrando. Que maravilha, gente. Este daqui ficou... com 73 de comprimento por 45 de largura. Gente, acho que não tá pegando bem aí pra vocês. Deixa eu ver se eu mudar pra cá. Aí pega melhor. Tá dando pra vocês verem a distribuição de cores aí, né, gente? Vamos pra passadeira. Pessoal, pra quem quiser videoaula... Esse tapetinho aqui eu fiz sem videoaula. Mas tem a videoaula da professora Janine. Que eu vou deixar pra vocês. Na descrição do vídeo. Vocês façam pela videoaula dela que vai dar certo. Deixa eu arrumar aqui. Pessoal, a minha passadeira, ela ficou com 1,24m por 45 de largura, tá? É... Eu achei, sim, que ficou estreita. Na próxima vez, eu vou fazer uma carreira a mais pra ficar mais larguinha. Porque eu gosto de mais largo. Tá bom? Eu não sei se eu coloco pérola aqui ainda. Eu deixo sem pérola. Mas... É isso, galera. Olha que bonito que ficou a passadeira. Com 1,24m por 45. Acho que eu já falei, né? Agora eu vou colocar as outras peças aqui pra falar o valor de venda. Olha, amores. Então, eu coloquei aqui as três peças. Pra vocês verem. Gente, este joguinho aqui... Ele dá muito bem pra vender de 100 a 45, 165 reais, tá bom? Porque ele não ficou grande. Ele ficou pequeno. Então, dá pra vender aí de 145 a 165 reais, tá? E é isso, gente. Este aí foi o meu vídeo de hoje. Dessas peças maravilhosas. Deste jogo lindo aí pra vocês. Com essa combinação de cor perfeita. Olha, do cru, com o caque, o laranjado. Que ficou assim. Perfeito, perfeito. Eu amei. Amei demais. Na próxima vez que eu for fazer, eu só vou me atentar pra fazer mais largo. Né? Pra ele também ficar maior. Tá? Mas assim. De boniteza, de lindeza. Ficou top. Apaixonado. Se você chegou até aqui, no fim deste vídeo, gente. E você gostou aí do meu trabalho. Você gostou das minhas peças. Você gostou da minha pessoa aqui do outro lado. Eu te peço, se inscreve aqui no canal. Venha fazer parte aqui da nossa família, tá bom? Em diária crochê. Porque vocês são muito importantes aqui pra mim. A inscrição de vocês é algo muito importante. O like. Um comentário. Se puder, compartilhe o meu vídeo, tá? E se chegou até aqui no final, você é em diária crochê raiz. Se você tá aqui comigo, desde sempre. Desde quando eu comecei o meu canal. Deixa aí pra mim um coraçãozinho inaranjado. Porque eu vou saber que você chegou até aqui no finalzinho do vídeo, tá? E eu vou amar, gente. Eu vou amar responder vocês. E deixar coraçãozinho no comentário de vocês, tá? E é isso, minha gente. E comenta aí. O que vocês estão crochetando? O que vocês estão fazendo de bom aí, tá? Um beijão, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui.